Estamos acompanhando ao vivo o segundo turno das eleições 2022, numa parceria entre TV Senado, TV Câmara e TVs parceiras das Assembleias Legislativas. Nós vamos agora a uma das nossas parceiras. Na TV Assembleia do Maranhão está a repórter Márcia Carvalho. Boa tarde, Márcia. Olá. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos vocês. Olha só, a movimentação dos eleitores aqui no segundo turno segue tranquila em todo o Estado. Não há registro de filas longas nas sessões eleitorais. Os eleitores estão levando, em média, dois minutos, dois minutos e meio para votar. Isso já era previsto pelo Tribunal Regional Eleitoral, já que aqui a escolha é somente pelo candidato à presidência da República. Lembrando que aqui, no primeiro turno, a abstenção foi de cerca de, um pouco mais, aliás, de 22%. E para reduzir essa abstenção está valendo o passe livre, o transporte gratuito para todos os eleitores que precisam se locomover aqui na cidade, na região metropolitana de São Luís e também o transporte intermunicipal e aquaviário. Para garantir a segurança, a Polícia Militar disponibilizou cerca de 1.500 homens e mulheres. Além disso, Polícia Federal está nas ruas, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, para coibir crimes, crimes eleitorais possíveis, crimes eleitorais. No mais, está tudo muito tranquilo. A gente aguarda mais informações oficiais do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, da Justiça Eleitoral, para saber, inclusive, sobre aquela prisão do vice-prefeito de Buriti Bravo, que teria cometido um suposto crime eleitoral, mas ainda não saiu nenhuma informação oficial da Polícia Militar do Maranhão. Márcia Carvalho, TV Assembleia do Maranhão, para TV Senado, na cobertura das eleições 2022. Obrigada, Márcia. Com essas informações, lá do Maranhão, a gente vai agora para o Tribunal Superior Eleitoral, onde a nossa repórter Carla Benevides faz um balanço para a gente de como foi toda essa movimentação durante esta manhã. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Keyla. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Câmara e da TV Senado. Pois é, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o segundo boletim de ocorrências aqui, mais cedo, até as 11h30 da manhã, que mostra que 1.883 urnas precisaram ser substituídas. Isso representa 0,35% do total das urnas. Para eles é um universo muito pequeno, não chega a ser um problema. Nenhuma sessão eleitoral precisou passar para a votação manual. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, votou logo cedo em São Paulo. Depois ele participou de um teste de integridade das urnas, que foram selecionadas por entidades fiscalizadoras. O objetivo é exatamente mostrar que o voto que foi digitado nessas urnas vai ser o mesmo que vai ser apurado posteriormente. Logo depois desse teste de integridade, o ministro veio para Brasília. Ele já está na cidade, ainda não chegou aqui ao TSE, mas a expectativa é que às 12h30 da tarde, daqui a uma hora mais ou menos, ele vai conceder uma entrevista coletiva aqui no centro de divulgação das eleições que foi montado aqui pelo TSE. Mas o ministro, o vice-presidente do TSE, o ministro Ricardo Lewandowski, ele votou mais cedo. E logo depois que ele votou, ele deu uma declaração à imprensa falando que as eleições estão transcorrendo de forma bem tranquila. Ele disse o seguinte, as notícias que nós temos é que o Brasil está absolutamente em paz. As eleições estão tranquilas, as pessoas estão votando com muita convicção, muita tranquilidade, e isso realmente demonstra que o Brasil ingressou definitivamente no rumo da democracia. Ele finaliza dizendo que por volta das 20h já deve haver aí o resultado das eleições, pelo menos do ponto de vista matematicamente confirmado. Uma outra informação que chegou agora há pouco também é a seguinte, Apesar da decisão judicial, o metrô de Belo Horizonte estava cobrando a passagem hoje cedo, no domingo da eleição. Aí o Tribunal Superior Eleitoral determinou que a Companhia Brasileira de Transportes Urbanos da cidade adote as medidas necessárias para garantir o transporte gratuito no metrô em todas as estações neste domingo de eleição. A multa, caso a empresa descumpra essa decisão, é de R$ 150 mil por hora. O presidente do TSE determinou também que sejam esclarecidos os motivos pelos quais a empresa não cumpriu a decisão em primeira instância, logo no início deste domingo de votação. Keila. Obrigada, Carla. E com essas informações diretamente do Tribunal Superior Eleitoral, a gente vai encerrando esse boletim, mas daqui a 30 minutos teremos mais novidades. Vamos atualizar as informações durante toda esta tarde de votações no Brasil. E a partir das 5 da tarde teremos então uma programação ao vivo para a apuração dos votos e após isso a análise desses resultados aqui, TV Câmara e TV Senado. É a TV Câmara e a TV Senado juntas nas eleições de 2022. Até daqui a pouco.